Primeiro, é possível ter um impeachment de um ministro do STF? Sim, é possível. O que pode e será feito para que a gente tenha a vitória e salve o Brasil? Então ele explica aqui, olha só. Boa pergunta, Cláudio. Sim, com toda certeza. Vai ser lindo, lindo ver na CPMI que pessoas de 70, 80 e até 90 anos de idade estarão lá para depor. Pessoas que foram presas. Eu quero ver como fala o Magno Malta, a dona Hilda, de 90 anos, numa CPMI dessa. Dona Hilda, qual foi a sua tentativa de golpe? Qual foi a sua participação? Qual era a sua intenção? O que você fez no 8 de janeiro? A CPMI começou com o intuito simples, investigar os atos de ação e omissão. Com o passar do tempo e com os novos fatos, também veremos os atos de abuso de autoridade que partiram do judiciário e do poder executivo. Vai ser uma excelente oportunidade para que a gente trate de uma suposta CPI do abuso de autoridade, mas dentro de uma CPMI do 8 de janeiro. Que aconteceram abusos, abusos esses, como hoje. A gente vendo aí Alexandre de Marói soltando Anderson Torres, mas proibindo ele de sair à noite, sair no final de semana, sair do local onde ele mora, falar com alguém que é investigado, usar redes sociais. Ou seja, não é solto, não é livre, não é nada. Os abusos continuam acontecendo. Vamos investigar isso também, Cláudio. Essa CPMI. Mas vamos lá. A gente já sabe que vai chegar, porque a gente sabe que teve abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade é uma legislação nova no Brasil, de 2019. E entre outros tipos que caracterizam esse crime, crime cometido por juízes de qualquer esfera e membros do Ministério Público, estão determinar a prisão sem fato previsto em lei. Nós vimos aí a baciada. Agora, só pra gente ficar mais restrito ainda, pra ficar fácil de entender. Quando um ministro, ele dá uma penalidade sem previsão na lei, isso também é abuso de autoridade? Ou, quando ele nega ao presidente Bolsonaro o direito de conceder a graça a quem ele bem entenda, tendo a sua jurisprudência, dito já que, no caso Lula, ele poderia ter dado a graça por César e Batista, ou quem ele quisesse? Bom, que abuso de autoridade a gente tem? Isso tá registrado e publicado no Diário Oficial da Justiça. Agora, com isso na mão, a pergunta pra mim, e a pergunta que o povo sempre faz é, e aí, o que se vai fazer com esse material todo na mão? Quem é que vai enquadrar o juiz maior? O presidente da Câmara ou do Senado vai topar fazer alguma coisa? Vocês podem fazer uma obstrução de todas as pautas, até que sejam punidos aqueles que cometeram abuso de autoridade? O que a gente vai fazer com esse monte de prova? Porque, caso contrário, o povo vai ficar mais revoltado. A gente vai ver a comprovação de um monte de coisa errada, e vai ver que não adianta, porque ninguém vai ser responsabilizado. O Pavinato não precisa ter maioria pra obstruir. Aqui, o Pavinato, ele manda a pergunta de todos nós, né? Tá bom, então, se existe o crime de responsabilidade, se existe o abuso de poder, se existe todo o crime, se durante a CPMI tudo isso for comprovado, como a gente acredita que será, porque está óbvio que houve. A jogada do deputado André foi bem simples. Imagina, você está tendo uma CPI, cara, essa CPI é melhor do que série de Netflix, você vai convidar senhores e senhoras de 90 anos, 80 anos, e eles vão depor. Porque houve uma narrativa de que essas pessoas queriam tomar o poder. Como é que tomar o poder? Uma senhora de 80 anos entrar num prédio vazio, isso seria tomar o poder? São essas pessoas que foram mostradas para todo o Brasil, que era ameaça à nossa democracia, um senhor de 80 anos. Então, isso vai ser mostrado na CPMI. E aí, depois que tudo for mostrado, e tiverem provas de que realmente houve, o que será feito? O Lira vai fazer alguma coisa? O Pacheco vai fazer alguma coisa? Haverá algum tipo? O que vai acontecer? O que nós podemos fazer sobre isso? E aí, o deputado, ele explica de forma muito simples o que pode e será feito para que a gente tenha a vitória e salve o Brasil. Então, ele explica aqui. Olha só. Vou voltar um pouquinho para você não perder aqui tudo o que ele está fazendo. Vamos lá. Caso contrário, o povo vai ficar mais revoltado. A gente vai ver a comprovação de um monte de coisa errada e vai ver que não adianta, porque ninguém vai ser responsabilizado. O Vinato, não precisa ter maioria para obstruir na Câmara e no Senado. Quem fala isso é uma ilusão. Não precisa. Eu tenho certeza que 15 senadores, 20 senadores, 60 deputados federais conseguem fazer uma obstrução total. Espero que alguém tenha coragem que não precise chegar nesse ponto. Mas, se vermos claramente, eu já vi, mas se a imprensa, se todo mundo, o povão em geral, perceber os abusos de autoridades comprovados dentro da CPMI, e para mim não precisa ser comprovado porque já são fatos, mas que serão comprovados com a CPMI, com certeza pessoas terão que cair através de itens constitucionais. Não estou falando de golpe, não estou falando de tentativa de tomada de poder. Se Pacheco, que hoje é o responsável para pautar impeachment de ministro, ou seja lá qual for a esfera, não o fizer, prevaricando, cabe a nós, parlamentares, e eu falo também não só para o povo, mas para os meus colegas parlamentares, cabe a nós, parlamentares, obstruirmos tudo. Não interessa se vai ser votado projeto de saneamento básico, projeto de saúde, projeto de igualdade salarial, seja o que for, se eu não tenho a liberdade de expressão, e se eu não tenho a garantia de que a lei funciona no meu país, nada mais me interessa. Então, espero que os parlamentares, em geral, entendam isso, e que se não for resolvido o assunto, todos nós passamos a obstruir 100% na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com o apoio do povo brasileiro. Pessoal, basicamente, o que o nosso deputado está dizendo aqui é que ele para o Brasil. É que o Brasil pode parar. Não somente o povo tem o poder de parar o Brasil através de manifestações e protestos, mas o Congresso também tem o poder de parar o Brasil. Nós temos deputados e senadores suficientes para obstruir tudo. O Brasil não funciona se o Congresso parar. Os budgets, as leis, as PLs, tudo para. As comissões, tudo para. Isso é o que a gente vem falando sobre uma oposição proativa. Porque nós temos sido uma oposição retroativa, ou seja, nós estamos sempre reagindo às ações deles. Eles agem e nós reagimos. E isso aqui seria nós agindo para que eles venham reagir. Então, se os crimes forem comprovados, estamos falando de ciência política, não é desejo. Ah, Fábio, é, mas é claro, tem que ser comprovado na CPMI. A importância da CPMI, porque a pessoa... Ah, Fábio, então para que CPMI se já sabemos? Saber não é suficiente. Tem que ser comprovado na CPMI. E nós, eu e você, vamos precisar mostrar isso a todo o povo brasileiro. Até aquele iludido jumento que ainda continua acreditando que as coisas estão melhorando. Entendeu? Então, esse jumento também precisa ver. Então, nós precisamos trabalhar junto. Mas a estratégia é essa. Se comprovado, algo tem que ser feito. Se não quiser fazer, então vamos obstruir. Vamos parar. Vamos parar. Não vamos votar em nenhuma pauta. Nenhuma pauta será votada. Mas, Fábio, se fizer isso, vai ter um caos. Às vezes, para que as coisas melhorem, é necessário um caos. Às vezes, para as coisas melhorarem, é aquela coisa, para que você solte, para que você pule alto, você precisa se abaixar. Então, às vezes, isso é necessário para que algo grande aconteça. É necessário algo grande para salvar o Brasil. Não são ações pequenas que vão salvar o Brasil. Não são ações mágicas que vão salvar o Brasil. Não são ações tiradas da sua cabeça que vai salvar o Brasil. O que vai salvar o Brasil é o sistema legal da ciência política andando ali conforme as regras, conforme o jogo. Essa é a jogada. não adianta as pessoas entrarem nos grupos extremistas e inventarem coisas mágicas. Não é. A solução é o Senado. A solução é o Congresso. Dali vai sair a solução. A gente, o povo, conforme o Marcel Van Raten diz, pode ir às ruas para pressionar, para trazer um apoio aos nossos políticos. Mas, no final do dia, será ali dentro que nós veremos o resultado que será a salvação do nosso Brasil. Vai sair de dentro do Congresso. Se você espera a salvação do Brasil vir de outro lado, você está no achismo, você está no desejo, você não está na ciência política, você não está no jogo político. Por isso que nós vamos trabalhar para eleger as pessoas, as campanhas municipais agora para eleger mais de mil pessoas de direita e centro-direita? O senador está falando aqui. Primeiro, é possível ter um impeachment de um ministro do STF? Sim, é possível. É possível ter. Mas existem, dentro da lei, algumas razões para que isso seja estabelecido. Então, vamos começar por aí. Primeiro, quais são essas razões? Lembrando que não pode ser nada leviano, tem que ser feito de maneira correta, com provas e tudo mais. Mas, vamos lá. Então, quais são essas possíveis razões? Primeiro, se o ministro, depois de ser decidido alguma coisa no plenário, ter batido o martelo, vamos dizer assim, publicado, o ministro tentar alterar o seu voto. Isso não pode ser feito. E, obviamente, não vai ser feito, seria uma coisa muito ilógica o ministro querer fazer isso depois de ter participado no julgamento e todo o plenário lá do STF decidir e publicar. Então, para que ele vai alterar o voto depois? Mas essa é uma das razões que eu acho meio sem sentido, mas tem aí. A segunda é se ele participar de um julgamento de forma suspeita, ou seja, se ele tem interesse naquele julgamento e participar, ou se ele tem suspeição e participar do julgamento. Então, também é outra razão. Terceira razão, se ele tiver participação político-partidária. Por exemplo, se ele for lá fazer campanha para um presidente, para alguém, não pode fazer campanha, tem que ficar fora da política, os ministros do STF têm que trabalhar independente da política. Por isso que eles têm todas aí umas condições especiais de trabalho. Então, eles têm que ser independentes, não podem ter nenhuma participação político-partidária, logicamente. Terceiro, quarto, o ministro não pode ser negligente com o seu trabalho, assim como qualquer servidor público, ele não pode ser negligente com o que ele estiver fazendo. Tipo assim, negligente, entenda por não fazer, em outras palavras, às vezes o pessoal fala prevaricação também, ou seja, não pode ser negligente com o seu trabalho. E quinto, o ministro, ele não pode, no caso de qualquer servidor público, especial também de ministro, ministro de Estado, presidente, existe o que a gente chama de decoro, ele não pode fazer alguma coisa contra a ética, contra o decoro, contra a honra, isso também seria uma causa de impeachment. Então, você vê que são cinco causas previstas na lei. Então, a gente fala aqui, o senador, ele já começa a falar de impeachment de um juiz da Suprema Corte e ele mostra pela ciência política que existem cinco formas ou cinco crimes ou cinco coisas que o juiz pode fazer que vai levá-lo ao impeachment. Mas aí nós sabemos disso, né? A questão é, tá bom, se o juiz cometer esse tipo de coisa, ele pode ser impeachment. mas como é que isso vai acontecer? O deputado Marcel Van Hatten, ele estava querendo criar uma CPI que seria a CPI do abuso da autoridade. Essa CPI, ela pode ter as assinaturas suficientes para entrar, mas essa CPI, ou seja, essa visão de investigar os abusos das autoridades também podem entrar na CPMI que logo, logo começa. Exatamente. Essa CPMI que vai começar daqui a pouco, que na minha opinião vai bater muito no Lula, vai bater no Bolsonaro também, mas no Bolsonaro nós já estamos acostumados, não tem nada de novo que eles vão criar, ela vai bater muito no Lula. e essa CPMI também pode chegar a ministros da Suprema Corte porque essa CPMI também vai investigar os abusos das autoridades. Isso é muito importante porque a gente vai debater, mas espera aí, Fábio, se a gente investigar os abusos das autoridades e nós chegarmos ao ponto em que sim é comprovado de que há abusos das autoridades o que nós podemos fazer para que algo aconteça. Então, aqui nós temos isso também. E lembrando a você que isso aqui não é achismo, isso aqui não é desejo, isso aqui é ciência política. A gente está seguindo a ciência política, as regras do jogo para combater essas coisas. Olha esse vídeo aqui do nosso querido deputado do André Fernandes falando daqui e aqui ele joga o segredo. O segredo é um ponto que pode salvar o Brasil. Isso aqui pode salvar o Brasil porque a questão de que, tá bom, a gente encontra os crimes, a gente encontra os erros, agora como é que a gente faz para que haja punição para essas pessoas? Aqui ele revela algo que eu não sei se você percebeu, não sei se passou despercebido, mas é aquela luz no final do túnel, aquela luz. nós poderemos salvar o Brasil através dessa jogada aqui que ele deixou claro e eu não sei se você percebeu. Olha isso aqui. Fala meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil, já estamos pertinho de 300 mil, compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde e no Vida Gringa aqui nesse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar, você pode ajudar com o Pix, aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.